A gente viu a divulgação de alguns tópicos, alguns highlights do planejamento estratégico da Petrobras e a companhia acabou até trazendo alguns agrados ao mercado e também alguns pontos um pouco mais sensíveis. Queria entender um pouco da sua visão sobre essa questão, principalmente quando a gente vê aumento de investimentos em áreas que não são efetivamente o core da companhia, refino, fertilizantes, entre outros. É um tema preocupante num cenário de longo prazo da Petrobras essa troca ou esse incremento nos investimentos de áreas subjacentes? Olha, Felipe, exatamente como você colocou, acho que a gente acompanhou algumas semanas atrás o balanço da Petrobras que veio muito em linha, até um pouco melhor do que o mercado esperava. A companhia teve uma geração grande de caixa, aumentou sua produção de petróleo, ou seja, os números vieram muito bons. Mas eu me lembro que a gente chegou a comentar que os investidores deveriam olhar também para esse plano de investimentos que ia ser divulgado, que os números poderiam ser muito questionados no futuro caso esse plano viesse principalmente com esses retornos, quando a gente olha esses investimentos em retornos que, a meu ver, acabam sendo muito mais políticos do que retornos econômicos. A Petrobras, vale a gente lembrar, é uma petroleira que é líder global, mundial, na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, me parece, do ponto de vista de caixa, do ponto de vista financeiro e econômico, que faz tanto sentido que a companhia vai ter um retorno melhor na área de refino, na área de fertilizantes, e nesses outros investimentos que já aconteceram, vale a gente lembrar também, que esses investimentos já aconteceram, a companhia desinvestiu. Então, voltar a essas áreas, me parece que o retorno político é maior que o retorno econômico, o que para o acionista, para o investidor, a conta pode vir no futuro. Pedro, parece que o que animou os investidores foi a questão do dividendo. Mesmo com esses pontos mais sensíveis, com essas dúvidas, ou talvez até questionamentos a respeito do futuro da companhia, dividendos acaba sendo um atrativo, importante. O que você viu desse planejamento? Satisfaz o ímpeto dos investidores em relação aos investimentos? Ou pelo menos tira as dúvidas que existiam a respeito sobre esse tipo de alocação dos recursos? Olha, como você colocou, acho que nesse último plano, nessa última divulgação dos resultados, o investidor, ele saiu satisfeito com esses dividendos. O anterior tinha sido muito pior, mas ali por uma questão muito peculiar, que o pagamento de ações judiciais pela companhia. Mas eu acho que se você olhar o futuro, olhar a alocação de capital que a companhia está fazendo, eu acho que o investidor deve ficar preocupado. Porém, vale a gente lembrar que a Petrobras é uma empresa produtora de petróleo. Então, muitas vezes, quando o petróleo está muito alto, o câmbio muito alto, a companhia acaba tendo uma geração de caixa tão absurda, que às vezes o próprio investimento com retorno político, ele acaba não tendo um impacto tão grande, e o investidor acaba olhando, não, eu continuo recebendo dividendos. Porém, independente do dividendo, me parece que esse tipo de investimento, na minha opinião, vai contrário a essa política de um retorno maior econômico no futuro. poderia se destrar, mas no futuro pode continuar distribuindo dividendos? Pode, mas talvez se não tivesse esses investimentos, ou investimentos com retorno de capital maior do que o investimento em refino ou em fábrica de fertilizantes, o investidor poderia ter um dividendo maior ainda.